Mr. DJ Barbosa te apresenta esse domingo noite de Tchuna Baby na Club Sabura O poli ganha 100 dólares para melhor Tchuna Cabo perde Club Sabura esse domingo com Mr. DJ Barbosa na noite de Tchuna Baby Club Sabura, 1.5 na minha suite, na pataca, Cabo fica de fora, vem com o buchardinho Tchuna Baby